Esta edição do Revista Zimbo começa com a pretensão dos sindicatos, o sindicato dos médicos, em realizar já a partir de amanhã uma manifestação de protesto em relação às causas da morte do médico Silvio Dalla, ocorrida, portanto, no passado dia 1 de setembro aqui na capital. Primeiro, a reação é o seguinte, no início da autópsia não deixaram nenhum colega nosso entrar. Ao funcionar do hospital pediátrico, entrou, que é uma médica especialista em anatomia patológica, entrou já no final da autópsia e é óbvio que o final apresentava, o coração do nosso colega apresentava sinais de infarto agudo do miocárdio, mas como disse há bem pouco tempo, esse infarto deveu-se ao sangramento profuso que o nosso colega sofreu. Então, não é cá uma causa natural, isso não é, não coduna com a verdade. Outra questão que é muito importante frisar aqui, o subcomissário afirma que o nosso colega não esteve numa cela, mas, no entanto, a equipa de médicos que ocorreu à esquadra, lhes foi mostrado o local, no caso, uma cela em que o nosso colega esteve preso. Finalmente, devemos reaçar outra questão muito importante. Quando nós fomos ao SIC, nós vivenciamos um telefonema que um dos oficiais do SIC perguntava ao outro se se trata da morte do médico que estava na cela. Toda essa informação que o subcomissário apresentou são informações que não codunam com a verdade, são informações que encerram alguma inquietação e, por isso, o sindicato dos médicos e a família vai, de certeza absoluta, levar esse caso para os órgãos judiciais. Estamos a preparar toda a documentação, todas essas provas que nós temos, tanto do ponto de vista anatômico, aquilo que nós observamos no nosso colega, bem como as declarações contraditórias da Polícia Nacional. A partir de segunda-feira, em todos os hospitais de Angola, apelamos a todos os nossos filiados no sentido de estarmos em luto com uma faixa preta ou, eventualmente, uma camisola preta no sentido de demonstrarmos a nossa solidariedade, ao luto que nós estamos, ao nosso descontentamento pela morte prematura do Dr. Silvio e vamos fazer isso. Provavelmente, tudo indica, nós estamos a criar condições para, no final, isso quer dizer, no próximo sábado, partemos, então, com uma manifestação que será intitulada a manifestação do encerramento do óbito. E é por aqui, então, que começamos esta revista. Muito boa noite, Dr. Vicente Pinto de Andrade. Boa noite, também, ao Dr. David Mendes. Boa noite. Peço por si, Dr. Pinto de Andrade. Há várias manifestações de protesto, a começar pelos médicos, passando por outros setores da vida do nosso país, e todas elas indignarem-se, portanto, pela morte do médico e pelo motivo que levou a tudo isto, que é a falta de uma máscara no rosto, dentro de uma viatura, quando o médico é abordado pela Polícia Nacional. Como é que olha para toda esta situação, que depois leva, então, a morte deste médico? Eu estou profundamente chocado com o que aconteceu. Eu não acredito naquele depoimento do subcomissário, da polícia. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que, quando a polícia se aproxima de alguém, manda baixar os vidros, perde a identificação. E, certamente, o Dr. Silvio Andrade, até já estou a perder o senso, a Dala, certamente, tinha os documentos para apresentar. Portanto, este é um facto que um médico, os médicos e os enfermeiros, neste momento, são considerados por todos nós os heróis deste momento. E, portanto, sempre que nós vemos um médico, ainda mais numa situação dessas que estamos a viver, há sempre um carinho, uma aproximação. Portanto, eu não entendo como foi possível. Os polícias que estiveram naquela situação estarem com o coração tão duro que ignoraram a situação do médico. O segundo aspecto é o médico ser hipertenso. A hipertensão. Em relação à máscara, há pessoas que sofrem de claustrofobia. Há pessoas que não conseguem ficar num sítio fechado ou pequeno. E a máscara, às vezes, incomoda. Há pessoas que resistem, mas outras não resistem, incomoda. Portanto, tudo isso conduz-me a pensar que a ação que aqueles polícias tiveram, no caso concreto, foi uma ação desumana e condenável. Por isso é que eu penso que essa manifestação que os médicos vão fazer é justa, porque nós não podemos estar numa situação no país em que se transforma um facto que pode ser resolvido até em conversa, num facto que conduz a morte. Eu estou altamente indignado com isso. Doutor David Mendes, os procedimentos da Polícia Nacional em relação a esta situação podem ser aqui questionados? Primeiro, antes de entrar à sua questão, quero mostrar a minha indignação pelo facto do Presidente da República não ter apresentado condolências. Eu acho que o Presidente da República tinha o dever moral de apresentar condolências, porque nesta fase, como disse muito bem o meu colega Painel, os médicos e os enfermeiros são os heróis. Se morre um herói, o chefe de Estado tem que ter a obrigação de fazer uma mensagem de condolências e particularmente nas condições em que morreu. Morreu numa esquadra de polícia. É preciso que também interpretamos a seguinte questão. Qual é o crime que ele cometeu? Nenhum. Transgressão não é crime. Se alguém comete uma transgressão, não pode ser colocado numa cela. E é errado também alguém cometer uma transgressão ser levado à esquadra de polícia. O mais razoável é a aplicação da multa no momento. Se não tiver como pagar, reter um documento desta pessoa para que ele, quando fosse a busca do documento, pagasse a competente multa. A partir do momento que alguém é retido numa esquadra de polícia, começa-se a considerar isso uma prisão. E essa prisão é uma prisão ilícita. E nós vamos encontrar pessoas que ficam um, dois, três dias na esquadra esperando que os familiares paguem a multa para que sejam restituídas à liberdade. E a questão que se coloca, o Estado precisa de fato desse dinheiro? Não basta a roubalheira que fizeram? Agora o Estado quer passar para os populares a responsabilidade da crise financeira que está a passar o país? Nós não podemos continuar a aceitar isso. E é preciso que a sociedade civil, que a sociedade civil assuma um papel ativo. E eu aconselho a todos, desobediência civil. E como é que é essa desobediência civil? Quem estiver no carro não usa máscara. Que nos prendam a todos. Eu sou o primeiro e eu não ponho máscara quando estou no meu carro. Mas isto vai contra o que está disposto. Portanto, um decreto presidencial. A sociedade tem que aprender. Quando houve a morte do americano, porque levou dois tiros e era negro, todo mundo saiu a reivindicar, a protestar. Morreu um médico. Por que é que nós não protestamos? Mas o senhor desobedecer àquilo que está instituído, portanto... É preciso desobediência. Quando as leis são injustas... Quando as leis são... Não importa. Nós devemos assumir o sacrifício de uma luta. Todas as leis injustas não são para serem cumpridas. E nós temos que assumir isso. Vamos assumir, se necessário for, que nos prendam. Mas é preciso haver uma desobediência civil. Concorda, Dr. Presidente, o contrário com o Dr. David Mendes e esta sucessão? O Dr. David Mendes está a mostrar. Quer dizer, se nós fôssemos, todas as vezes, que acontecem coisas dolorosas para nós e fizéssemos desobediência, promovéssemos a desobediência civil, o país não aguentaria. Eu penso que, nestes momentos, nós devemos condenar aquilo que tem que ser condenado e averiguar o que é que aconteceu realmente. Os médicos, os sindicatos médicos, têm todo o direito de protestarem nessa situação, mas devemos ser contidos, na forma como estamos a exprimir, a nossa indignação. Como é que se faz isso, então? E o Dr. David Mendes é uma figura pública, é um deputado, é obrigado à contenção no que toca à reação. Não, 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 e é mesmo por causa da visibilidade que eu tenho que apelo à desobediência civil. Não é de nenhuma forma agressiva. O David Mendes fica com esta ideia, que eu acho excessiva. O povo angolano tem que aprender, o povo angolano tem que aprender a se opor. Porque nós estamos a ser manipulados, o nosso silêncio, o nosso silêncio cúmplice, tem levado a que nos pizem. É preciso quantas pessoas já morreram na mão da polícia por causa do Covid. Vamos continuar a assistir em pávido. Nós só reclamamos quando é alguém da nossa família, porque não é nosso irmão, não é nossa filha, não é nosso sobrinho. Achamos que é excessivo. Mas se fosse o nosso filho, se fosse o nosso irmão, nós teríamos removido o mundo para impedir justiça. E nós devemos pedir justiça. E a desobediência civil é importante. Como é que afinal estas manifestações se devem expressar? Como foi proposto pelos médicos, porque o protesto em relação a esse ato. E além disso, a investigação e penalizar, se for caso disso, quem cometeu isso. Eu penso que o próprio Presidente da República, neste momento, está indignado com o que aconteceu. Mas não se pronunciou. Não se pronunciou. Não tem que se responder ou reagir a isso imediatamente. Certamente, em todos os momentos difíceis, tem agido. Portanto, o que eu recomendo sempre ao David Mendes, é que haja contenção. Porque aquilo que nós dizemos aqui, e a forma como dizemos, também tem influência sobre as pessoas. É para criar essa influência nas pessoas. É preciso que pessoas sérias, que pessoas que têm seguidores, pessoas que têm seguidores, assumam o risco. As pessoas, nós não podemos agir assim. Sabe porquê, David Mendes? Porquê? Porque estes momentos de pandemia, são momentos críticos em todas as sociedades. Mas pesam e mantêm-nos calado? Não é isso. Matam-nos calado? Eu vou dizer o que se passa. No século XIV, quando houve uma chamada Peste de Guerra, metade da população da Europa faleceu. Metade da população. Esta pandemia, e todas as pandemias, têm um impacto sobre a vida das pessoas, sobre a mente das pessoas, que obriga que nós tenhamos que ser cautelosos no modo de reagir. E o apelo ao tipo de ações que o David Mendes está a fazer, não é frutífero. Porquê? Porque se todos nós reagirmos assim, o país é em tempo ouforoso. O David Mendes quer que o país é em tempo ouforoso. Não, nós quando queremos justificar atos, queremos sempre pensar em revoluções e essas coisas. Não, não, David Mendes. O povo tem o direito, o povo tem o direito de um protesto. O David Mendes sabe muito bem que eu sou uma pessoa que soube frontal. Não é? Eu sei o que é prisão. No tempo colonial, estive no Tarrafal. Depois da independência fui preso. Eu sei o que é estar numa cela, como eu estive, em que as paredes são azuis, pintadas. Mas, de modo a eu, como preso, sentir pressão, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E é por esse motivo que nós devemos ser contidos. Porque nós não podemos criar situações que acionem aquilo que nós, seres humanos, temos de pior. O quê? Que é reagir com violência. Não, 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 não. Desobediência civil não é reagir com violência. O David Mendes sabe que é assim. Não, não, não. Esse tipo de ameaças tem que acabar. O país é democrático. O David Mendes sabe que nós... O David Mendes é político e é deputado. Tem que ter contenção na forma... Quando matam as pessoas, vamos ver que contenção que estamos a pedir. Não é isso. Contenção, eu já manifestei a minha indignação. E o David Mendes não tem mais indignação do que eu. Como disse aí o representante da polícia, como disse o representante da polícia, os pais até concordaram e influenciaram o pai para vir dar esse depoimento. Nós não podemos continuar a aceitar isso. Não podemos continuar a aceitar isso. Deixe-me só colocar mais uma questão em relação, portanto, a este... Eu sei o que é agressão a uma pessoa. Eu sei, eu vivi situações... Eu estive preso, não estive em festas, no tempo colonial depois da independência. Eu sei o que é estar preso, o que é ser torturado, o que é ver os outros serem torturados. Eu sei o que é isso. Pensa que aqui falta a verdade. Eu penso que este argumento que está a ser utilizado em relação ao médico, este argumento não me convence, não é convincente. As pessoas que fizeram isso devem assumir a responsabilidade. Porque isso não se pode repetir no nosso país. Não se pode repetir. Porque se todos nós entrarmos nesta forma de reagir, o país vai ter problemas. E eu já disse há pouco. Nas épocas de pandemia e de endemias e pandemias, nós temos que ter cuidado. Sabe por quê? Marajosa. Quando foi no século XIV, sabe qual foi a vítima que foi escolhida? Foram os judeus. O primeiro massacre maciço contra os judeus foi no século XIV e os judeus foram acusados de ser o culpado da peste. Portanto, nós devemos ter contenção no verbo, contenção nas reações, porque se nós não tivermos contenção... Mas se o Estado não tem contenção... Se o Estado prende as pessoas... É fácil. É fácil. Vai à esquadra da polícia quantas pessoas estão presas porque não têm uma máscara. É fácil reagir dessa maneira da sua parte. Não, porque... Sabe porquê é o que eu reajo assim? Porque sou um ativista social e dentro do meu ativismo não posso aceitar que as pessoas continuem sendo mortas. David Mendes. Eu tenho a minha história, David Mendes tem a sua história. E na minha história não há para atuar com situações injustas, sabe? Então estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco nessa matéria. Por isso é que o David Mendes... Agora, a forma de atuação é que se diferem. Sabe porquê é que se diferem? Eu sei o que é. São duas gerações diferentes. Já há aqui, doutor... São duas gerações diferentes. Doutor David Mendes. A sua geração é mais contida, a minha é mais rebelde. Doutor David Mendes. Sabe rebeliões e sabe chases, claro. Já há aqui o Ministério do Interior que veio falar de um inquérito que deverá apurar responsabilidades. Portanto, há aqui também a PGR com processo de crime para apurar responsabilidades. Portanto, as autoridades já estão empenhadas e há procura da verdade para que se possa, portanto, depurar e chamar, então, os culpados desta situação. Sabe qual é que são? O crime cometido pelo porco pedia para que o javalim investigue e julgue. Conhece esse ditado? O que é que quer dizer com estas palavras? Vai dar em nada. Porque vão ocultar os fatos. Se até já disseram, não, que já deram o relatório médico, que o relatório médico diz que não aconteceu nada. E essa investigação é para quê? Para o inglês ver? Então, digam, vamos fazer uma comissão independente para o inquérito, onde enquadra o sindicato dos médicos, a ordem dos médicos, a ordem dos advogados e outras instituições capazes de determinar transparência na investigação. Isso do javali investigar o porco não dá em nada. O senhor David Mendes não aproveita estes momentos para fazer política isso. Sabe qual é o problema vocês do MPLA? Sabe qual é o problema vocês do MPLA? Não são capazes de ver o país sem ver o vosso país. Mas isso tem a ver com a política? Isso não é política, isso é realismo. O senhor David Mendes não fala assim comigo. Não, então, sabe, está a dizer que é só falta. Eu estou a fazer uma análise. O senhor David Mendes sabe o que eu passei, sabe? Não, o ilustre tem o seu poder. E eu sempre levantei a minha voz e exprimi as minhas ideias. Então, por que é que está seu poder a minha? Por que é que está respeito a minha? Eu vou respeitar a sua, respeito a minha. Não é nesse sentido que está a falar. As minhas intervenções durante toda a minha vida foram públicas. As minhas nunca foram privadas, também são públicas. Não, os momentos em que era duro. Eu assumo, já assumi o risco de tentativas de assassinato, mas nunca recuei a luta. Com tensão nas reações, com tensão. É isso que empanha a nós, o medo. Nós não podemos continuar a viver sobre o medo. Doutor Vicente Pinto de Andrade, a máscara no condutor, dentro do veículo, pode ser motivo para a retenção, a detenção... Eu já disse há pouco. ...do cidadão que está ao frente da sua vintura. Há pessoas que sofrem claustrofobia. Pode ser, então, melhorado, ou melhorado, digamos que... Claustrofobia. E há pessoas que não suportam o meu irmão Justino, por exemplo. Não se sente bem dentro do carro com a máscara. Há pessoas assim. Portanto, isso varia. Agora, esta questão de pegar na pessoa e acontecer o que aconteceu, não pode ser. Mas qual é, então, o tratamento que se deve dar a este tipo de situação? Os médicos é que devem esclarecer publicamente, estudar esse assunto e ver que, para algumas pessoas, a colocação da máscara é um incómodo. Eu uso a máscara. Há momentos em que, às vezes, não me sinto bem. Eu faço muito exercício de yoga, de respiração, para aprofundar a minha capacidade torácica. Portanto, nós temos que ter atenção a esta situação. De uma forma indiferenciada e ver a máscara, quando a pessoa está dentro do carro, tem que ser, tem que falar com a pessoa, ver o que é que é que a pessoa pode estar sentindo-se mal, como é o caso do médico. As pessoas, quando, às vezes, tiram, é porque estão aflitas. A claustrofobia existe. É por isso que uma das formas de tortura que as polícias repressivas usam e usaram, no meu caso, foi a cela toda pintada de azul, de escuro, para provocar-me enfraquecimento mental e físico. Será que a polícia não teve, digamos, moderação? Não, estão a contar isto. Estão a usar, não, às vezes, é informação e conhecimento. Muderação também. E conhecimento. E muderação, tem que ser. Tem que, tem que, não está. Os polícias, quando se aproximam de mim e, às vezes, estão feitos, às vezes, eu escuto o motorista, eu até estou atrás, eles fazem perguntas educadas. Pois. Às vezes, perdem o documento, e olham. Portanto, e eu observo e respeito aquele trabalho de polícia. Portanto, eu não digo, eu sou deputado, há pessoas assim, eu sou deputado, sabe com quem está a falar? Há pessoas agindo assim. Não, nós devemos ser cuidadosos, cautelosos e, de uma forma educada, falar com as pessoas. Eu penso que o comportamento da nossa polícia, com este facto, que foi, em que foi visto um médico, um médico, que é gravíssimo, a polícia vai internamente adotar medidas no sentido de haver moderação. A pessoa tem que se identificar, identifique-se, para saber quem é, pode ser uma pessoa que sofre uma pessoa qualquer. Então, eu estou no carro, se eu perguntar, o senhor é médico e tiver os documentos, está aqui o médico. A primeira reação que eu tenho, se eu fosse, estivesse no lugar do polícia, era saudar o senhor, cumprimentá-lo respeitosamente, porque são os médicos e os enfermeiros e uns estão a morrer de Covid, estão a morrer de Covid. Como é que uma pessoa, um grupo de pessoas que estão a morrer de Covid vão ter esse tratamento desumano? Não pode ser. Obrigado, doutor Vicente Pinto de Andrade. Doutor David Mendes, que lições se devem tirar deste caso em particular? Eu acho que o comando-geral da polícia tem que fazer um trabalho mais aturado ainda de educação cívica. O polícia tem que pensar que ele não está só na rua para reprimir, tem que pensar também que está na rua com um processo educativo. Encontrou um cidadão, no caso como esse, não tinha máscara, aconselharia a colocar a máscara. E até diria, para o seu próprio bem. E agora, não vamos dizer que o polícia, não, porque a questão depois foi parar na esquadra. A partir do momento que sai da rua para a esquadra, está sobre a direção do comandante. O comandante deveria ter o nível suficiente para compreender que aquela pessoa que aí está não deveria ter aquele tratamento. Se não teve essa compreensão, não serve para a polícia. E a polícia tem que ter coragem. Tem que ter coragem de assumir não um erro do polícia, mas um erro da polícia. Isso é que às vezes faz falta. Quando se diz que estamos a abrir um processo crime. O processo crime é contra o agente que me interpelou o médico. Não é contra a polícia. Eles podiam dizer, vamos abrir uma sindicância. Aí sim, eu concordaria. A abertura de uma sindicância. E não de um processo crime para atingir o coitado do polícia que acabou por cumprir uma ordem. Obrigado. A Fundação Agostinho Neto condenou, portanto, a referência do nome do primeiro presidente de Angola, as investigações envolvendo uma alegada lavagem de dinheiro pelo seu genro Carlos São Vicente. Segundo um comunicado distribuído às relações, a Fundação diz que a menção do nome de Agostinho Neto, no caso das três As, faz parte de massacres mediáticos de uma crueldade indizível. No comunicado que a TV Zimbo teve acesso, a Fundação afirma que sejam quais forem as circunstâncias do processo judicial em curso em Angola, é absolutamente condenável que seja quem for, direto ou por intermédio de terceiros, evoque o nome do presidente Agostinho Neto. O primeiro presidente de Angola faleceu há 41 anos e nada tem a ver com isto, diz o comunicado que acrescenta que a menção do nome de Agostinho Neto, no caso de Carlos São Vicente, faz parte de massacres mediáticos de uma crueldade indizível. O documento nota que Irânio Neto casou com Carlos São Vicente, seis anos após a morte de Agostinho Neto e que este não o conheceu e nem tem qualquer ligação com a sua vida pessoal e profissional. A família de Agostinho Neto considera um absurdo associar o seu nome a processos judiciais em investigação. O comunicado da Fundação Agostinho Neto é assinado pela viúva do antigo presidente, Maria Eugénia da Silva Neto e ainda por Mário Jorge da Silva Neto, Irene Alexandra da Silva Neto e Leda da Silva Neto. Entretanto, o jornal New York Times disse que a companhia de advogados, que representa São Vicente, disse que ele nega todas as acusações, frisando que atuou sempre de acordo com a lei. Na sua edição desta quarta-feira, o jornal de Angola, citando uma fonte da Procuradoria-Geral da República, disse que o Ministério Público estava a investigar, em colaboração com as autoridades suíças, uma série de casos e negócios que envolvem a asseguradora 3Ais, incluindo os 900 milhões de dólares bloqueados naquele país. Este caso foi tornado público por uma decisão de um tribunal suíço que rejeitou em julho um apelo para o descongelamento de contas bancárias do empresário São Vicente. No documento emitido pelo tribunal é revelado que o empresário abriu várias contas em nome de famílias, como filhos, irmãs e sobrinhos, e uma conta em nome da sua mulher. Doutor Vicente, é por si que começam em relação a esta matéria. A Fundação Agostinho Neto está então indignada com alguma associação que se está a fazer ao primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, em relação a este caso dos 900 milhões. Esta indignação, que comentário é que se pode fazer a ela? Mora Jorge, eu costumo dizer aos meus filhos, vocês não se metam em problemas, porque se um dia tiverem um problema, criar um problema e vocês forem culpados, eu não vos defendo. Isto é para dizer exatamente o quê? O que é que temos que separar as duas coisas. Nós temos que nos indignar com aquilo que nós estamos a ouvir em relação ao saque do dinheiro público. Isto é de indignação. Também não concordo que se associe o nome, a figura do presidente Neto a esse ato. É por isso que eu disse, dei o exemplo, os meus filhos, eles têm que ser responsáveis por aquilo que fazem. As pessoas, como o Vicente, o Machará, o São Vicente, aquilo que ele fez e que está a ser apreciado, ele que responda por aquilo. É evidente que nós devemos ver e apreciar se havia ou não o conhecimento por parte da família. Mas mesmo assim, não é o presidente Neto que deve ser responsabilizado, até porque já faleceu há tanto tempo, e ainda o Carlos Manuel de São Vicente era um pequenino, digamos assim. Portanto, essas coisas têm que ser separadas. Nós não podemos misturar aquilo que são problemas nacionais com problemas pessoais. Devemos separar isso. Família. Não vamos envolver a família. Vamos é responsabilizar as pessoas que estão metidas nesse tipo de negócio, de eficácia, e que suja o país, e foi uma sangria no país, e as consequências disso ainda estamos a ver. 900 milhões de dólares. Não são 900 quantas, mesmo que fossem 900 quantas. Quer dizer, quando nós olhamos o país e vemos a situação que o país tem neste momento, vive neste momento, e os milhões e milhões de dólares que circulavam e passavam de um lado para o outro, é razão para nos ignorarmos. Por isso é que esta campanha e esta ação que está sendo conduzida por o Presidente João Lourenço, de combater a corrupção e a impunidade, esta batalha é de continuar e é de se realizar. Obrigado. Doutor David Mendes, esta associação que se faz ao nome do primeiro Presidente da República, aos 900 milhões de São Vicente, que comentário é que pode fazer? É óbvio que, como vamos associar esse nome a Agostinho Neto, isso é para demonstrar que esse país é feito por famílias, e que os lugares mais importantes deste país são entregas a famílias, e não são entregas a pessoas competentes. O país foi dirigido até agora de uma forma de pequenos núcleos familiares, que pensam que são os donos de Angola. O São Vicente era um empresário? É um empresário, ele só chegou onde chegou porque era genro de Agostinho Neto, tinha o nome Agostinho Neto por detrás. Porque todos os empresários tiveram sempre um nome por detrás. Porque os empresários sérios não conseguiram chegar muito longe, pela primeira crise foram abalados. É aí que todos nós, todos nós, devemos dar as nossas mãos, e aí disse muito bem ao Presidente João Lourenço, para juntos partirmos o combate à corrupção. O combate à corrupção não é, e nem pode ser, uma questão do Presidente da República. O combate à corrupção deve ser uma obrigação de todos nós. E precisamos acabar com essas castras de famílias, porque Angola não é uma herança de famílias. Estamos cansados, a sociedade está cansada, porque quando se fala de corrupção é um grupo de família que todos sabem qual é. Então temos que acabar com isso. Temos que refletir que Angola é propriedade de todos os angolanos, e todos os angolanos devem ter acesso à riqueza do país. E aí sim, aí estamos juntos uma vez mais, quer ser do MPLA, FENELA, UNITA, PRS, seja lá qual for a formação política que apoia, quando se trata de combate à corrupção, temos que estar de mãos dadas com o Presidente. Muito obrigado. Doutor Vicente falava pouco que são 900 milhões que estão... É o número que está a circular na comunicação social. O número que circula, a PGR diz que os números são outros até, são maiores do que estes, mas ainda assim. São Vicente diz que é inocente e que fez tudo de acordo com uma lei. Como é que olha para os contarnos que este caso vai tomando cada dia que passa? Mora Jorge, é inacreditável. Eu conheço São Vicente, ele miúdo, conheci a mãe dele, conheci a mãe. E o São Vicente foi meu aluno na universidade, até foi um bom aluno, um aluno de 20. Mas choca-me que um indivíduo com a inteligência que tem, tenha utilizado essa inteligência que tem para se meter num processo que realmente não a honra nem a ele, nem a mãe, nem a própria família. E que ele diz que é lícito. Quando diz que é lícito, então estamos mal. A responsável é dele. Eu conheço ele da Brigada Jovem de Literatura. Onde é que ele trabalhou para encontrar tanto dinheiro? Não pode. Quer dizer, essas coisas, essas coisas, é por isso que eu digo, o David Mendes, a oposição, quando nós estivemos a discutir esse pacote de leis, deviam ter sido solidários com o MPLA. Mas não, o Presidente João Lourenço desencadeou este combate logo no início. Não hesitou. Mas ninguém está contra o Presidente. No combate à corrupção ninguém está contra o Presidente. dirigido pelo Presidente João Lourenço, está a conduzir isso. Não, não tire o Partido. Não, não, você não iniciou. Porque se fosse do MPLA a gente tiveram muito tempo e não fizeram por quê. O MPLA não fez antes por quê. Então o Presidente João Lourenço é da quê? É da UNITA? Não, é um angulano. Não, é dos partidos. O grande problema do MPLA é isso. Não são capazes que se verem como angulanos. Os partidos são constituídos por milhões. Quanto milhões a UNITA tem? Em primeiro lugar, veja o João Lourenço como chefe de Estado. Veja o João Lourenço como Presidente de todos os angulanos. E só depois, como Presidente de meia dúzia de indivíduos ladrões. Esta luta contra a corrupção e contra a impunidade... Não, de meia dúzia de ladrões. Por isso é que se diz que o MPLA é o partido dos ladrões. Não, o senhor está a ofender. Estou? Estou a ofender? O senhor está a ofender. É o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro. É o MPLA. O MPLA é o armário. É só esse partido. Não, é que todos os ladrões que estão a ser aí encontrados... Mas todos os ladrões estão de repartidos. Vamos voltar os 900 milhões? Você não tem ladrões? Quais? Não tem criminosos? Aponta. Podemos voltar os 900 milhões? Aponta. Então, UNITA, vamos responsabilizar a todos. Todos os ladrões têm que ir para a cadeia. Todos os ladrões têm que ir para a cadeia. Os ladrões têm que ir para a cadeia. Os ladrões têm que ir para a cadeia. Os ladrões têm que ir para a UNITA, que mataram entre famílias. Não nos conversa. Não nos conversa. Nós vamos regressar. Vamos nos conversa. Não podem responsabilizar... O quê? Não podem responsabilizar uma organização e os milhões com base naquilo que são atos de líderes desta ou daquele. Tem que se habituar a fazer assim. Não. É por isso que depois... Temos que habituar a assumir que o João Lourenço é presidente de todos nós. Não é presidente só do Antelar. Não é presidente só do Antelar. Não é presidente só do Antelar. É de todos nós. Mas é para colocar, digamos que, mais algum facto, no ano 2000, quando São Vicente assume o Conselho de Administração das 3 As, portanto, é apenas um mero PCA com 0, digamos que 0% de ações. Em 2012 já aparece com 90% das ações, portanto, é um dado interessante aqui que dá para ainda ser... Marajás. Marajás. O que é que faltou? O que é que falta aqui? O que é que faltou aqui? E esta uma empresa a acontecer com as 3 As, poderia ter acontecido com outras também, na mesma situação? As 3 As é da Sonangol. E a Sonangol também está. Era da Sonangol essa empresa. Eu conheço porque entrei em alguns processos em que sabia o que estava-se a passar por aí. Agora, é aquilo que diz, nós os angolanos temos que ter coragem de assumir que houveram erros que é preciso serem cortados à raiz. E não pode haver contemplações. E não pode haver contemplações. Nós estamos aqui a tentar apelar a contemplações. Não, não pode haver contemplações. Contra os que fazem mal. Contra os que fazem mal, os que roubam. Todos aqueles que não querem assumir a devolução do dinheiro que roubaram a todos nós. Foi essa a decisão. Quem adotou essa medida foi o MPLA? Não, o presidente João Lourenço não foi o MPLA. Eu não estou com o presidente do MPLA. Eu estou com o presidente da República. Não, foi ele que conduziu isso. Deu tempo, seis meses ali, saiu outra vez aqui. Não, não foi o MPLA. Agora vai responsabilizar toda a gente. Só que ele ia fazer os netos, os brindetes e o tetraneto. Doutor, não foi o MPLA que levou a lei. Tem a contenção. Foi o governo de João Lourenço. Então vamos ver o João Lourenço. Não, vamos ver o João Lourenço. Porque nós fomos por esse caminho. Não, o João Lourenço é presidente de todos os angolanos. Não aproveita ninguém. Não é presidente. Mas é o presidente do MPLA que dizem que é de hoje. Aí é que está o problema do MPLA. Querem fazer um partido-estado. Não é partido-estado. Não, não pensem em partido-estado. Neste processo, neste processo de combate à corrupção e à impunidade. Se for a pensar no MPLA, todos esses que estamos a falar são indivíduos do MPLA. Voltemos aos 900 milhões. Pode ser. Ainda há um espaçozinho para que se possa falar um pouco mais de isso. A questão que coloco ao doutor David Mendes e ao doutor Vicente Pinto de Andrade é qual teria sido, qual deveria ter sido o papel de entidades reguladoras como a Arceg e o BNI, portanto, nesta situação e à altura dos fatos. Sabe quem é responsável da introdução? Os serviços de inteligência. Demostra que nós não temos serviço de inteligência. Porque a inteligência econômica, num país sério, teria visto isto. Isso demonstra que nós não temos serviço de inteligência. Nós podemos falar BNI, podemos falar... Onde é que estão os serviços de inteligência para terem permitido isso? E Angola foi avisada pelas autoridades místicas. E isso significa o quê? Que os serviços de inteligência não estão ao serviço do país. Estão ao serviço de um partido. Não estão. Tu estás, ó David Mendes, tu não podes analisar assim. Qualquer dia vai ao ano passado, até travou, não sei o que, não pode ser aí. A nossa abordagem tem que ser sensata, concreta. Porque nós não podemos analisar. Nós somos milhões. Doutor, não sabe que existe a inteligência econômica? Não, sei muito bem. Então, o que é que faz a inteligência econômica? O David Mendes sabe que durante o período, este país teve um momento em que cometeram esse tipo de falcatura. Sim, onde esteve a inteligência econômica. E quem começou a desencadear, é preciso... Foi necessário apelar. Aquelas pessoas que durante muito tempo ouviam e calavam, prepararam-se para depois fazer mudança. Então, acredita que o presidente João Lourenço... A palavra dora, o que é que foi? Melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. E depois, essa coisa da corrupção à luta contra a corrupção à impunidade. Esta batalha foi desencadeada pelo presidente do MPLA e foi assumido por uma boa parte dos... Eu vou repetir aqui, doutor, uma vez mais. Eu não apoio o presidente do MPLA. Eu apoio o presidente da República. O presidente João Lourenço é... Não, eu apoio o presidente da República. Não apoio o presidente do MPLA. Ô David Mendes, não se pode pensar assim. Como? Porque senão, todos aqueles idos... Sabe o... A Angola não é só, ele não governa só para os do MPLA. Olha só uma coisa. Se nós formos a fazer... Este país, quando entrou num processo de paz, é mesmo para haver paz. E para haver separação das águas. Nós não podemos estar num processo Em que nós tentamos fazer qualquer dia É o filho, é o neto O que quer isso? Quer que isso aconteça? O que? Que o presidente seja Presidente de todos nós? Responsabilizar, então é presidente do que? É presidente do partido, é presidente da república Não, eu vejo o presidente como o presidente Eu respeito Eu respeito o presidente João Lourenço Não, eu respeito o presidente João Lourenço Como o meu presidente da república Não respeita nada Porque é o presidente Não, uns fingem que respeita, é o seu caso O presidente João Lourenço É presidente do MPLA e foi ele a desencadear Não, eu não respeito o presidente do MPLA E desencadeou essa luta e está a continuar Não, eu não respeito o presidente do MPLA Vamos voltar a falar do assunto Que papel deveria ter tido O BNA e a Arcega Em tudo este processo Todo este processo tem que ser Investigado Todo este processo tem que ser investigado E tem que se encontrar as pessoas responsáveis Por essa situação Em 2018 A responsabilidade O governador Maçano Portanto, ainda Já estava à frente do BNA E as autoridades dos suíças Nessa altura já tinham alertado Para esta situação Maura Jorge As pessoas têm que ser responsabilizadas Por aquilo que fizeram De mal E têm que ser premiadas e felicitadas Por aquilo que fizeram de bem Seja quem for Seja quem for Mas não confundir Aquilo que é uma organização política Que é um partido político Que são de milhões Como a própria UNITA é Com aquilo que o UNITA Deixa de falar da UNITA Fala dos seus argumentos Não, o que eu estou a dizer é isso Nós não vamos condenar A família Xinguins, por exemplo Não, não Não, não Não me fale disso Não, eu estou a dizer Traga argumentos convincentes Traga um argumento Para que eu contragumente Não pode misturar as coisas É por isso que A UNITA nunca foi governo Então vamos Vamos colocar no ponto final O problema é o seguinte Mora Jorge As pessoas têm contenção Têm de ter contenção E não podem estar em generalizações Como está a fazer o documento Muito obrigado então Vamos passar para um outro tema Que marcou atualidade Na semana-finda O novo imposto Sobre o rendimento do trabalho Já começou a vigorar E vai penalizar salários A partir de 200 mil ruenzas Quem ganha mais Vai passar a pagar mais Por isso os sindicalistas Consideram que esta medida Vai diminuir O poder de compra E agravar a situação socioeconómica De muitos trabalhadores Por exemplo Um professor do ensino Primário e secundário Do terceiro grau Atualmente Ele é descontado 51.591 cuanzas Com essa nova proposta Do IRT Ele passará a ser descontado Portanto A partir de setembro 64.831 cuanzas Ou seja Haverá Uma diferença De 13.240 cuanzas Estão nos a tirar Aquilo As conquistas Que nós já obtivemos Ao longo de muitos anos De luta E não é assim Nós não somos Contra os descontos Está bom O cidadão Tem que pagar imposto Mas nós temos que ver O contexto Em que nós estamos inseridos Aumentar o salário Talvez isso Desse um jeito Não é Primeiro aumentar Ou reajustar o salário Depois Então numa Percentagem Não tão elevada Como agora Poder descontar O imposto Sobre o rendimento Do trabalho Achamos nós A CGC De fato É mais uma medida Que nós já prevíamos Que o governo Havia de fato Com essas medidas De austeridade Que estavam aplicando Face à situação Que vivemos E também Das consequências Da gestão Do passado Havia de sufocar A vida Sobre a vida Administradora E ali estão presentes Nós aceitamos Que o governo Também deveria aumentar O salário De todos os trabalhadores Porque Com a implementação Do IRT Vai agravar mais No custo de vida Dos trabalhadores Atendendo A cesta básica Também Já elevada Então Deveria o governo Rever No salário Dos trabalhadores A forma global Diríamos que É uma medida É um menor mal Porque Se fôssemos Se fosse Se estivéssemos Diante da manutenção Do sistema anterior A penalização Ou a obrigação As obrigações fiscais Seriam por uma Maior franja De trabalhadores Agora As obrigações fiscais Portanto Recairão Com maior incidência Sobre um grupo Que Não sendo pequeno Mas ele também Joga um papel Importante Portanto São os chamados Quadros São aqueles que Estão na concepção Das políticas Etc Vamos então agora Para esta matéria Doutor Vicente Pinto De Andrade É recomendável Em situação de crise Este momento No IRT Bem Quando nós No Parlamento Discutimos Os seus impostos Incluindo Estes impostos Ainda não tinha Havido O A pandemia Não é? Já havia a crise económica No país? Sim A crise económica Já havia São duas coisas diferentes O primeiro E depois E alguns dos impostos Estão a ser A taxa Estão a ser reduzidos Isto tem sido Há de conhecer Agora O primeiro é o seguinte O sistema económico Que é que está A ser criado agora É um sistema económico Que vai apostar Na atividade privada Quer dizer Não é mais O Estado O dono Dos meios de produção O que é que isso significa? Significa que a partir De agora E com o tempo A tributação Os impostos E as taxas Que os cidadãos Pagarem Será a principal fonte De financiamento Do próprio Estado Para fazer escolas Hospitais Não há um saco Invisível Para onde o Estado Vai buscar dinheiro Isto vai funcionar Como funciona Nos outros países Em que a economia É a economia do mercado Sem a economia do mercado E sem uma economia Em que a propriedade Privada É a forma de propriedade Adotada E seguida Naturalmente Que o Estado Tem que recorrer As empresas E aos cidadãos Para que as empresas E os cidadãos Contribuam Na porcentagem Daquilo Que ganham Mas este é o melhor momento Para estas taxas altas O momento O momento Aconteceu É uma coincidência De facto Numa crise Acontece isso Há outros países Que têm maior poder Económico Veja os europeus Eles estão a fazer Há Estados mais fortes No caso da Alemanha Em que têm Um capacidade financeira maior Em que estão a financiar Por um período Até salários E tudo Mas nós Não temos esses recursos Os nossos recursos Viam fundamentalmente Do Estado E agora Em termos de financiamento Esses recursos Que o Estado tem Vão por vir De quem? Das empresas E dos cidadãos Cada um vai dar O seu contributo Porque quando nós Estivermos doentes Ou quando tivermos Fizemos de estrada E outros serviços É o Estado Que vai prestar Portanto O Estado Tem que se financiar Através das contribuições Que os cidadãos E que as empresas Vão fazer Ninguém mais Vai ter o Estado Que faz tudo Que tem tudo Não O modelo económico Autoroso E nós aos poucos Vamos começar A beneficiar E a sentir Os efeitos disso Quando nós todos Começamos a sentir E vamos a sentir Cazestrados Hospitais Estão os projetos Os projetos Que estão a ser Realizados Ao nível Dos municípios Estão nesse espírito Nós estamos a melhorar As condições Ao nível Dos municípios Para que haja Maior Mais serviços E maior produção De riqueza Para as populações Obrigado Portanto a lógica é essa Obrigado Doutor David Mendes Este aumento Nas taxas Tem que ver Com o que fizemos Mal lá atrás Por isso Há que agravar agora Para se ganhar O que se perdeu Não O Estado está Desesperadamente A procura de dinheiro Não tem dinheiro E desesperadamente Estão à procura de dinheiro Veja Tem que pagar O ERT O trabalhador Tem que pagar Depois Uma percentagem Do IN De segurança social ISS Tem que depois Quando for comprar Pagar O IVA E depois Tem os outros Impostos colaterais Quero dizer Que o trabalhador Perde tudo O Estado Dá numa mão E retira o trabalhador Na outra mão Por isso Por isso É que a oposição Votou contra Essa lei A oposição Não aplaudiu Essa lei Porque é uma lei Injusta Porque está Finge-se Que se aumenta O salário Depois Desvalorizam A moeda Onde o trabalhador Perde Por mês Aproximadamente 5 7% Do seu poder De compra Aumentam O IVA Aumentam O ERT Onde é que vai parar O trabalhador Então por ver que Haja um impacto Negativo Na vida das pessoas É isso? Há um impacto Negativo E quando dizemos Não, o Estado Quer sair Para ir para a empresa Sim senhora A empresa vai pagar Os impostos Sobre Que incidem Sobre Sobre a produção Vai pagar impostos Que incidem Sobre a produção Vai agregar O IVA Para a venda No circuito Mercantil Então Quanto é que vai ter O trabalhador? Mas o doutor Vicente Pinto de Andrade Diz que Portanto isto Vamos ver lá para a frente Com escolas Hospitais E uma livre estrutura Que vão vir Deste dinheiro também O ERT Que o doutor Vai pagar É esse esforço Financiero É jurista Não é economista É o dinheiro Que se retirou Do fundo soberano E ninguém está A fiscalizar Nem a Assembleia Nacional Sabe quanto é Como é que quer Um país sério Que ninguém fiscaliza O dinheiro Como economista Sabe Que uma das virtudes De uma boa gestão É a fiscalização Uma economia Que não é fiscalizada Uma economia Em que o gestor Faz o que quer Essa economia Dá certo Estamos num novo Num período Diferente Paradigma Diferente Em quem? Qual é a diferença? Então o David Mendes Não está a sentir Não, eu não sinto nada Não está a sentir Pelo menos estou sentindo Que o meu salário Tenho cada vez menos capacidade de compra O David Mendes não está a sentir Por exemplo Ao nível do campo As famílias que estão a reativar A sua atividade agrícola Estão a plantar Eu há dias estive no campo Os produtos estão lá a apodrecer Não há transporte Pois já Precisa já de transporte E eu é que tenho que pagar o transporte? Onde é que está o dinheiro que vem dos petróleos? Onde é que vem o dinheiro dos diamantes? Onde é que está? Temos todos que contribuir Sim, os impostos Todos nós temos que contribuir Onde é que vai os impostos do petróleo? Ai não sabe Não, não sei Então vai ao orçamento O orçamento não fiscalizado? Quem é que fiscaliza o orçamento? O David Mendes O David Mendes Por isso não acompanha o orçamento Eu sou dos deputados Que mais para naquela sala Sim Mas as contas Tem que ver os relatórios Como é que eu vou fiscalizar? O que está no papel Como é que eu vou fiscalizar? Uma coisa é o inviter a suizir Outra coisa é manipular Não, fiscalizar Ficou então essencial Ficou essencial As ideias em relação ao IRT Nós todos temos que pagar impostos Na terça-feira Na terça-feira Doutor Vicente Pinto de Andrade E Doutor David Mendes Vamos falar do IRT Aqui no debate livre Portanto depois das 21h30 O caro amigo telespectador Está para já convidado Então a acompanhar Agora O canal de televisão Polanca TV Passará a emitir Exclusivamente conteúdos Desportivos Esta alteração Enquadra-se já No plano de reestruturação Da televisão pública de Angola Que inclui a criação De um canal temático Virado para esse tipo De conteúdos Para a massificação Do desporto Mas O secretário Do sindicato Dos jornalistas angolanos Teixeira Cândido Olha para este cenário Com alguma preocupação Nós entendemos Que a hipótese Porque tem havido Esta hipótese Que se quer De se tornar A TV Zimbo E a TV Palanca Em órgãos públicos De comunicação social Vai prejudicar Gravemente A pluralidade De informação Uma vez Uma vez Que o Estado Poderá Concentrar Mais do que Três televisões No seu seio O que vai Constituir O monopólio Do Estado E obviamente Violar aquilo Que a lei de imprensa Proíbe nos termos Do artigo 25 E mais do que isso Seria um retrocesso Para a própria Liberdade de imprensa Porque a liberdade de imprensa Tem de ser compreendida Como sendo A possibilidade Do cidadão Poder ter acesso A um conjunto De informações Conjunto este Que vem de vários Órgãos de comunicação social Detido por várias entidades Nós não entendemos Que isso esteja a acontecer Por várias razões Existem canais Privados No nosso país Nós temos rádios E temos um serviço De televisão Privado No nosso país Que funciona Parece-me que o Estado Não tem disponibilidade Não tem vontade De privatizar Estes órgãos De comunicação social Isso representaria Custo triplo Para o próprio Estado O que não é desejável Por um lado Segundo Mais do que o custo Como tal É a própria liberdade de imprensa Que fica gravemente Prejudicada Porque o Estado Seria Ao fim e ao cabo O principal E o único detentor De televisões em Angola O que iria nos remeter Para 1992 Estou de 75 Pelo menos até 2006 A altura em que A lei acabou Com o monopólio do Estado Doutor David Mendes E apenas Há um minuto Ouviu portanto As declarações De Taishai de Cândido O secretário-geral Do sindicato Dos jornalistas Sente que há aqui Alguma preocupação Em relação A liberdade de imprensa E da informação Há Há Porque ao tornar Essas duas televisões Unidades estatais Não é É óbvio Que vai ter que seguir As orientações do Estado Eu acredito Que poderíamos partir Para sociedade anónima Em que cada cidadão Com valor de ações Muito baixas Que cada um Com 50 mil Kwanza's Com 10 mil Kwanza's Pudesse comprar Ações E essas Estações Serem Estações Privadas Mesmo com alguma Participação do Estado Mas fossem Sociedades Anónimas E cada cidadão Pudesse comprar Ações Para manter A liberdade Desses órgãos Porque Havendo Uma direção estatal A linha editorial Será aquela Que o dono Da televisão Vai decidir Então Não era Acho que não é De bom grado Que Essas duas televisões Fiquem sobre A esfera do Estado Doutor Vicente Pinto de Andrada O seu comentário Em relação A estas preocupações Que foram aqui Levantadas Por Teixeira Cândido Em primeiro lugar Há uma série De património Neste caso De televisões Que foram Foram criados Com o dinheiro do Estado Pessoas Que usaram O dinheiro do Estado E assinurearam-se E tornaram Suas Essas propriedades Isto em vários domínios Este dinheiro Que é um dinheiro público O Estado Angolano Neste momento Está a recuperar Está a recuperar Este dinheiro E as áreas Em que foram escolhidas Já há televisão Desporto Nós sabemos Que há canais Basta E David Mede Certamente Também vê jogos De futebol Há canais Que só dão Desporto Futebol Outros só dão Yoga Eu acedei este programa De yoga Quer dizer Nós temos uma diversidade Ao nível de consumo No mundo De canais Especializados Em várias áreas Portanto O objetivo E foi isso Que eu li Eu vi É o que É estimular Atividade Desportiva Nós temos Uma série De jovens Talentosos Que estão a dar Cartas lá fora E quanto mais Nós tivermos A fazer desporto E a darem Cartas lá fora Melhor Para o nosso país Mas a questão Também parece Ter a vir Com a sustentabilidade Deste tipo De projetos E pela sua dimensão O Estado hoje Ao que se diz Está com Um cofre Vá digamos Que Menos recheado E com a pandemia Pior ainda Terá o Estado Depois capacidade Para responder Às várias necessidades Destes projetos As pessoas Que vão Consumir Esse produto É que vão pagar As pessoas Nós Para ligarmos A televisão Para vermos No canal Nós pagamos Todos nós pagamos Portanto O mesmo vai acontecer Se a gente não gosta De futebol Nem quer ver Vê outro programa Portanto Essa atitude É que Criar Criar O Transformar Um canal Na prestação De serviço Para o futebol Para o básquet Ou para outras modalidades Isso é Fundamental Porque nós temos Que Em termos de desporto Agora No futuro Pode ser que depois O Estado Decida de outra maneira Mas nesta fase Que é já inicial Em que a transferência Daquilo que é Propriedade do Estado Para o Estado Utilizar de outra maneira É aceitável Agora daqui a uns tempos É que se vai ver Portanto O que vai ser feito Em termos de futuro Vai depender muito Da dinâmica Que nós tivermos Muito obrigado então Doutor Vicente Pinto De Andrade O seu minuto Doutor David Mendes Se faz favor O meu minuto Vai para A solidariedade Com todos os médicos Desejar que os médicos Não sintam com O que aconteceu Com o seu colega Algo para baixar A sua moral Que os médicos Assumam Que eles são Da linha da frente E nós estamos Com os médicos Nós Dedicamos A eles Toda essa vitória Que estamos tendo No Covid-19 Na luta contra o Covid-19 Por isso A minha solidariedade Com os médicos Nessa hora de luto E de dor Muito obrigado Doutor Vicente O seu minuto Se faz favor O meu minuto E trouxe logo no princípio Que é A solidariedade E Com A família Do médico Do doutor David Essa solidariedade E também Termos em mente De que Os enfermeiros E os médicos Realmente são O esteio Da nossa sociedade Sem saúde Nós não estamos aqui Muito obrigado Doutor Vicente Pinto de Andrade Obrigado também Ao doutor David Mendes Então até a próxima ocasião Aqui nós Colocamos Ponto final A esta revista Zimbo Deste domingo Tchau 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 Tchau